Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí pai, bora, os homens tá vindo pai, os homens tá vindo. Os homens tá vindo pai, os homens, os homens tá vindo pai. Que homens? Os homens, pô. Vai ser sujeito. E aí compaça, bora, os homens tá vindo, os homens tá vindo. Os homens, que homens irmão? Os homens tá vindo, os homens lá atrás. Bora, 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 senão vai pegar nós, pô. Vaza, vaza. Vaza, pô, dos homens, os homens vão pegar a gente, pô. Vaza, vaza, vaza. Vaza, meu irmão. Que foi? Tu tá me conhecendo não, pô? Não, não. Os homens tá vindo ali, pô. Não, não. Oxe, desce, vaza, vaza. Por que desce aí? Oxe, vaza, meu irmão. Tu não quer ir comigo não, é? Não, oxe, tá doida. Oxe, eu tô de bora. Vai não, né? Não, não. Tá de boitão pai. Oxe. E tu não me conhece não o quê? Agora tu não me conhece. Se na hora de fazer o esquema tu faz, bora, os homens tá vindo. Os homens lá, os homens lá. Eu vou arrastar, pô. Eu vou arrastar com a moto. Que boa, pô, a intenção, pô. Bora, 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 bora. Que foi, pô? Os homens tá vindo aí, é sujeira, pô. É sujeira, pô. É sujeira, pô. É sujeira.